Música 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 É um pouco suico O cháparo o cara é o estir Estir, fizeram a pôr se amar com Eu fiz a geração casa Algum, sofro no que é sempre O que é xis, o disto em si O disto em si, o disto em si, o se amor Um wollen Um canado que apetece Um Congressman Fumiere продукhaft Um para o pese Um para o galo que apetece Um para o galo que apetece ligado A far too